A Ivani escreveu pra nós, lá na ração de 8kg, no combo de 8kg, já comprava essa ração em outro site, por conta dos problemas de derme da minha cachorrinha, ajudou bastante, recomendo, né, de dermatite. E vocês veem, é recorrente esse tipo de situação que a gente tem recebido. Na pergunta da Jaciele, se você tá vendo só o trecho, depois olha na descrição o link completo, porque eu fui respondendo várias perguntas, fazendo vários comentários. No da Jaciele, eu falei um pouquinho da questão da farinha das vísceras, e por que que, às vezes, mesmo você trocando por vários tipos de proteínas diferentes, a alergia do pet não some, não melhora. E tem um outro ponto, que hoje, como que é feita a classificação das rações? De standard, premium, super premium. Convencionou no mercado que quanto maior o nível de proteína da ração, melhora a qualidade dessa ração. E nós, às vezes, como consumidores, a gente não tem tanta informação técnica pra conseguir tomar uma boa decisão quando a gente vai escolher algum produto. Com as rações, não é diferente. Então pensem assim, uma ração com 32% de proteína, que às vezes o veterinário, às vezes, quando eu ia fazer venda de pet shop, levar os produtos, a primeira coisa que me perguntavam era, Ah, mas quanto de proteína que tem? E aí, todo mundo ficou medindo a qualidade pelo nível de proteína. Só que não adianta você colocar uma farinha, por exemplo, farinha de pena, farinha de osso, subprodutos que não têm um coeficiente de digestibilidade alto, só que eles elevam o nível da proteína. Então você consegue atingir um grau alto de proteína, só que com uma péssima qualidade. E aí, potencialmente, quando o seu pet vai ingerir esse alimento, pode gerar algumas complicações, sendo que uma delas pode ser essas dermatites, alguma alergia. Vocês nunca vão me ouvir falar que as rações base vegetais vão curar as alergias. Isso é importante a gente falar. Porque cria-se uma expectativa alta, falando, Ah, eu vi tantos depoimentos, Tem casos de pet que, às vezes, uma semana já melhorou. Tem casos que, às vezes, demoram um pouco mais. Tem clientes que não vão conseguir que a alergia desapareça, mas vai melhorar bastante. Então o que eu recomendo? Faz o teste da transição. Se o teu pet tiver alguma alergia à proteína animal ou algum produto que é utilizado nesse tipo de ração, é possível que ele se dê bem com esse tipo de alimento. Só que esse é um ponto fundamental, que é a sua expectativa. Então, você entra lá no nosso site, vai ver vários depoimentos falando que melhoraram as alergias. Talvez você esteja sofrendo há muito tempo, tendo que dar remédio, tendo que ver o seu pet se coçar o tempo todo. Eu sei que isso é ultra desconfortável. Aí você compra a ração, coloca a expectativa lá em cima, e às vezes não era por conta de alguma proteína animal. Às vezes o seu pet, ele tinha alergia a algum grão, que a gente também utiliza. Então tem que tomar bastante cuidado. Sim, tem vários depoimentos, eu acho que vale o teste, mas a gente não vai prometer e não vai falar que esse tipo de ração é ideal para cães com dermatite ou pets com algum problema de alergia. Esse foi só um trecho de um conteúdo principal que a gente faz todas as semanas. Se você gostou e quiser mais informações, eu vou deixar na descrição e no final do vídeo também, o vídeo completo, o link do vídeo completo. E no completo, tem sempre algum brinde promocional da loja, que tem um cupom que eu falo durante o vídeo, então assiste ele, pega esse cupom, garante os brindes, faz a sua inscrição, ativa as notificações para você ser uma das primeiras pessoas a saberem quando a gente divulga esses vídeos maiores para você. E aí 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 E aí